Nesse vídeo eu vou te ensinar como dizer a mesma coisa, só que com outras palavras em inglês. Parece complicado? Fica aqui comigo até o final que você vai entender. What's up, learners? Junior Silveira aqui, seu professor de inglês online, um exagero da brilhagem. Todo mundo aqui já ouviu essas palavras aqui antes, né? For example. For example, muito comum, muito comum, todo mundo fala. Só que o que você provavelmente não sabe é que existe uma outra maneira de se dizer for example, que é, for instance, for instance, pois é. Ficou surpreso, não é verdade? Se você ficou prepecto, coloca aqui nos comentários, estou prepecto, teacher, estou prepecto. Então, você pode tanto dizer essa frase assim, ó. There are many things you can do to improve your English. For example, ou seja, tem muitas maneiras de melhorar o seu inglês. Tem muitas coisas que você pode fazer para melhorar o seu inglês. Por exemplo, e aí você diz as maneiras, né? I study every day, listen to music, read books, enfim. Só que você pode também colocar essa frase trocando, for example, por for instance. There are many things you can do to improve your English. For instance, e aí você diz o que precisa, complementa, né? For example, você pode trocar por for instance e tá tudo certo. Já te ajudei, né? Então, já deixa o like para ficar feliz, inscreva-se neste canal e me segue lá no Instagram, que os links estão todos aqui embaixo. Só que o vídeo ainda não acabou, não. Tem mais, tem mais. Calma aí que parece o final do vídeo, mas não é. Vamos para a próxima, o próximo exemplo que eu separei aqui para vocês é imagine. Todo mundo aqui já ouviu essa palavra antes, imagine. Muito famosa também por aquela canção, né? Imagine all the people. O John Lennon, né? Enfim, imagine é imaginar e você pode trocar o imagine por picture this. Picture this. Então, você vai jogar aí uma situação para uma pessoa, vai pedir para ela imaginar uma situação. Então, aí você faria assim, ó. Imagine you're staying in the best hotel in town with your family and friends. Imagina que você está no melhor hotel da cidade com a sua família e seus amigos. Imagina isso. Aí você troca esse imagine por picture this. You're staying in the best hotel in town with your family and friends. Porque picture é tipo foto, né? Imagem. E this é isto, é este. Então, fotografe isso, enquadre isso. Imagine esta foto, imagine este cenário, imagine esta situação. É como se fosse esse sentido, entende? Então, troque imagine por picture this, que está ok, está a brilhagem total. Think significa pensar, né? O verbo pensar. Quando você diz eu estou pensando, I am thinking. Quando você diz eu estava pensando, I was thinking. É o passado, certo? Então, quando você diz assim, ó. Eu estava pensando sobre isso, se você queria fazer isso comigo, né? Eu estava pensando sobre isso. Troque o I was thinking por I was wondering. I was wondering. Eu me lembro até hoje quando eu aprendi isso. I was wondering com a teacher Mônica. Mônica, se você está assistindo, um beijo para você. Uma das melhores teachers que eu já tive. E ela me ensinou essa frase. Então, ó. Você pode tanto falar assim. I was thinking if you would like to go out with me on Sunday. Eu estava pensando se você gostaria de sair comigo no domingo. Troque o I was thinking por I was wondering. I was wondering if you would like to go out with me on Sunday. É a mesma coisa. Você elabora melhor a frase. Tira aquelas mesmas palavras, né? Sempre dizer a mesma coisa por coisas novas vai melhorar o seu inglês. E o pessoal vai olhar para você e vai falar. Poxa vida. Olha. Você estuda com o Júnior Silveira? Não é possível. Sério? Você estuda com o Júnior Silveira? Que maravilhoso o seu inglês está. Muito bem, learners. Então, recapitulando. Fale a mesma coisa em inglês, só que com outras palavras. For example, é igual. For instance, pode usar qualquer um dos dois. Imagine, é igual. Picture this, quando você pede para a pessoa imaginar alguma coisa. I was thinking, é a mesma coisa que I was wondering. Eu estava pensando. Qual deles você não sabia? Qual deles você se surpreendeu? Gostou de aprender? Deixa aqui embaixo nos comentários e também pode formar frases. Utilizando essas novas palavras que você aprendeu para praticar o seu inglês. Lembrando que os links estão aqui embaixo dos meus cursos, das minhas redes sociais. Estão todos aqui embaixo. Pode clicar e a brilhagem vai começar. Mas, como sempre, eu não quero que você feche o vídeo agora. Porque eu separei esses dois aqui. Que com certeza vão te ajudar muito, demais, nos seus estudos de inglês. Eu sou o Júnior Silveira. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Mas lembrem-se com muito orgulho. I'll see you around. Bye.